Eita, eu sou o rapaziada, e eu sou o rapaziada mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, e hoje rapaziada, Squad Battles Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre Squad Battles, dando dicas sobre Squad Battles, e hoje é mais um desses vídeos Só que hoje é um videozinho diferente, o último vídeo que eu postei eu expliquei bastante coisa, mas não fiz na prática Pra vocês entenderem, ficou uma dúvida na cabeça de muita gente, então resolvi refazer o vídeo, fazer de uma forma muito melhor Mais interativa, e na prática, pra vocês verem o que eu tava tentando explicar lá, agora na prática, demorou? Primeiro de tudo rapaziada, vamos pegar aí o primeiro Squad, o mais fraquinho, o mais spam, porém a gente vai jogar no modo Ultimate Então todos os elencos são iguais, todos os elencos estão em 99, então todo mundo vai estar ladrão Então não tem diferença do primeiro time pro último time Uma coisa que eu quero que vocês percebam, é a paciência que eu tenho pra poder atacar Veja bem rapaziada, eu dou toques seguros Toco lá, toco lá, corro um pouquinho, percebam que a zaga do Ultimate tá toda lá atrás rapaziada Percebam ó, não tem ninguém muito lá na frente ó, perdi a bola Veja bem, perdi a bola, olha só Eles vão levar, mano, dificilmente eles erram a passe, tá ligado? Eles sempre dão passos muito seguros também Então ó, veja bem Prestem bem atenção, ó Eles vão levando, vão levando E aí mano, eu vou preenchendo os espaços com os meus outros jogadores Eu não vou atacar assim em cima, dar o bote nos caras Eu vou preencher os espaços pra eles não conseguirem tocar a bola Ali eu errei o bote, olha só o que aconteceu, eles conseguiram penetrar dentro da área Porém, como meus jogadores estavam preenchendo os espaços Eles ó, ó, errei o bote, mas o Davi Luiz ó, tava lá pra pegar a bola Então, no caso ali, o que que aconteceu? Então o que que vocês tem que perceber ali rapaziada? Que na hora de atacar, vocês precisam ter bastante paciência pra poder trabalhar a bola Por quê? Se a Magna conseguir roubar a bola e a sua defesa estiver desorganizada E o seu time estiver desorganizado, eles vão dar um contra-ataque muito rápido Tentem o máximo possível, não ficar dando bote assim ó Pá, pá, dando bote em cima dos caras Vocês viram que eu dei o bote lá em cima? Eu errei, eu poderia ter tomado o gol porque eu dei o bote errado Porém, como eu preenchi os espaços antes Acabou que eu consegui interceptar, consegui pegar a bola Mas eu poderia ter tomado o gol ali Agora vamos pra outra parte rapaziada Ataque Vocês podem ver que o modo ultimate, ele vem voltando muito rápido Olha como é que ele recompõe rápido Eu peguei a bola agora e os caras já estão tudo lá atrás Então veja bem ó Paciência, calma Olha os seus atletas Veja onde é que eles estão Toque a bola em lugares seguros Relaxa, calma Quase perdi a bola ali Se eu perco a bola ali, eles vão no contra-ataque Ia ser muito perigoso Olha de bala Tocou no William Ó, lá em cima tava livre Mas eu voltei, toquei mais pertinho Eu poderia ter tocado lá Mas quem sabe se a máquina não antecipa e pega a bola Ó, perdi a bola Fui dar um passe difícil, olha só Ó, ó o Sané Já foi pra buscar Calma que eu vou falar desse lance daqui a pouco Ó, Lanzini com ela Veio puxando Toquei a bola no Eriksen Perdi de novo Fui dar a passe difícil Veja bem esse lance, olha só Uma coisa muito importante, rapaziada Vocês entenderem na hora de marcar Na hora de defender É sempre procure a bola Sempre procure a bola Se você for no corpo da máquina Você vai perder Eles são 99 de força Você vai perder Procure sempre a bola Perdi a bola lá em cima com o Sané O que eu fui fazer? Eu fui correndo em velocidade Eu sabia que o Sané ia chegar Porque eu conheço o meu atleta E fui na bola no primeiro lance Pode voltar que vocês vão ver que foi na bola Eu não fui no corpo do cara Nesse segundo lance que o Eriksen pegou Eu já vi que Assim que ele pegou a bola Eu vi que ele estava indo direção ao jogador E ia tocar a bola naquele jogador Então o que eu fiz? Ao invés de ir marcar o jogador Ou ir em cima do jogador Para dar o bote na bola O que eu fiz? Entrei no meio Para poder interceptar o passe dele Bora para o próximo lance Veja bem Paciência Toque de bola Perdi a bola de novo Rapaziada Perdi a bola de novo Olha a recomposição Não estou indo em cima do jogador Veja bem Está vendo? Não fui em cima Eu marquei o passe Foi isso que eu fiz Não fui em cima Não fui da bote Consegui roubar a bola Mais um lance Eles indo para o ataque Toca a bola com bastante paciência Também Uma coisa que o modo ultimate gosta Também é de muito É de tabelar Rapaziada Eles gostam de tabelar Perdi a bola lá Perdi a bola de novo E consegui interceptar Para vocês verem o tanto Que eles são ladrão O meu jogador O meu zagueiro forte O Benatia Conseguiu interceptar Mas com o corpo Eles conseguiram fazer A bola sobrar De bala Toque simples Rapaziada Perdi a bola de novo Mas ali foi falta E uma coisa Uma dica que eu dou para vocês Na hora de bater falta Muita gente já deve saber disso Ó Toca a bola de lado O de bala Tem um chute maravilhoso De longe Eu amo muito isso nele O de bala é sensacional E mano Quando apareçam essas oportunidades Faça isso Que a máquina Ela dificilmente coloca O jogador na frente E se você tiver jogadores Que chutam bem de longe Ou chutam bem de perto Quando ter uma faltinha ali Vai ser legal para vocês Estarem fazendo os gols Demorou? Salvando Próximo lance Rapaziada Vamos lá Ó O cara está indo Deu o bote errado Deu o bote errado Já estou errado ali Que eu não deveria ter dado aquele bote Mas aí ó Eu coloquei o cara no meio Para poder pegar a bola Ele não conseguiu A bola conseguiu A bola passou ainda E aí o cara dele chutou para fora Quando ele deu o toque Ali eu dei muita sorte Às vezes a gente tem sorte também Mas nem sempre a gente pode contar com ela Eu errei Eu poderia ter tomado o gol nesse lance Aí teve um impedimento Toquei a bola E aí Fui do mesmo jeito Estou com a mesma formação Não mudei nem nada E aí estamos do mesmo jeito Tocando a bola com paciência Abriu espaço Olha como é que ele se recompõe rápido Rapaziada Puxei para trás Fui indo Joguei lá Dei com o Willian Sobrou a bola Sobrou de novo E aí eu consegui tocar Viu a oportunidade Viu a oportunidade de tocar Pudibala Ele já virou batendo 2x0 para a gente Então às vezes Então às vezes é importante Que a gente não desista da jogada Rapaziada Se concentre Se você quiser jogar no lendário Aí você pode assistir uma série Assistir Aí você pode Sei lá Fazer algumas outras coisas E jogar ao mesmo tempo Mas no modo ultimate Você precisa ter atenção Se a bola sobrar Você vai estar lá focado Para poder fazer o gol Então ali Eu tive sorte de sobrar Mas eu também tive a competência De ver que a bola tinha sobrado Para mim conseguir Ter tranquilidade Para seguir mais um pouco Com o Sanéi Estou a capa de barro Vamos lá Próximo lance Bateu aí o tiro de meta Consegui ganhar Uma vez na vida Mas Cabeceei a bola errada E aí levei-los Para o Conta Track Conta Track Olha lá Preste bem atenção Olha onde essa bola passou Rapaziada Embaixo das pernas Para você ver o tanto Que essa máquina é ladrona Rapaziada A bola passou Debaixo das pernas Do Benatia E olha só Eu roubei a bola Consegui interceptar Mas depois eu entreguei de novo Foi mais um lance Que eu poderia ter tomado o gol E lá em cima Vocês puderam ver Que ele chutou a bola E eu coloquei meu jogador na frente Agora o Benatia Deu um desarme Maravilhoso ali Sensacional Ó Vi no mapinha O Jesus Lá em cima Solto Sozinho O que eu fiz? Passe para ele Porém rapaziada Ó Veja bem Uma jogada Onde poderia ter saído o gol Eu não tive 100% de tranquilidade Para poder finalizar Eu poderia ter seguido mais um pouco Com o Bale E poderia ter chutado Melhor E ter feito o gol Eu não tive a tranquilidade Que eu deveria ter tido Ali no lance Nesse vídeo Nesse vídeo aqui Vocês podem ver Que numa partida Você pode errar E acertar Até agora Eu acertei mais do que errei Vocês podem ver Que eu estou ganhando E não estou levando nenhum gol Vamos lá Próximo lance Ó Vão sair no contra-ataque Abri o buraco Dei o bote ali Errado Eles adiantou E eu fui aonde? Na bola Não fui no corpo do jogador Fui na bola E consegui pegar No corpo Você não consegue Não tem jeito Ó Vamos lá Origi Ó Ó Origi passando Mas se eu tivesse tocado lá O jogador poderia antecipar Ó Consegui fazer o gol Se eu tivesse jogado No Origi lá Devolvido nele O jogador iria antecipar Eu tenho certeza Às vezes a gente não tem controle 100% do jogo Então acaba que você dá um pass Às vezes não vai como você quer Então eu virei E toquei Porque estava mais seguro Ao invés de enfiar no Origi Consegui fazer o gol Então vamos lá Para o segundo time Rapaziada Esse já estava com uma formação melhorzinha E aí Veja bem Olha o Morato Ó Olha o Morato Ó Benatia Só bola Só bola Eu dei dois botes ali Dei um bote É Completamente errado Mas eu dei sorte No segundo Ter acertado Mas vocês viram que a minha joga Estava sedizente ali Ó Estava preenchendo bem os espaços Então olha só Lanzini vai levando a bola Correndo Se eu tivesse tocado em qualquer um Daqueles caras ali Eles poderiam antecipar E pegar a bola Mas eu fui Mais paciente Fui levando a bola Ó Tocando rapaziada Ó Abriu espaço O jogador apareceu Ó O Willian não apareceu direito ali Então eu já acabei Perdendo a bola Deu contra-ataque para os caras Mas aí ó Muito inteligente ali também Fui só bola Ó Mais uma vez Só bola Mas eles vem troncando Rapaziada Vem troncando Vem batendo E vem tirando no corpo Porque os caras são Derruba mesmo Ó Mais uma vez Vocês viram que ele tocou no meu jogador E já deslocou E eu fui na só Ó Ó Mais uma vez Só bola Não trisquei no cara Ó Ó a tabela Ó a tabela Ó Que eu falei para vocês Eles gostam muito de tabelar E aí o que eu fiz Botei o cara no meio Porque eu vi que ele ia chutar Olha o Morato Ó Ó Só bola Só bola Rapaziada Só bola Só bola Se eu fosse no corpo De novo rapaziada É bom a gente reforçar Para vocês entenderem Para ir na cabeça de vocês Ó Só bola Esse lance aí do Davi Luiz Eu entendi O meu jogador Porque O Davi Luiz É um zagueiro que eu conheço Jogo com ele Desde o começo do FIFA Eu tinha confiança De dar aquele bote com ele Se fosse outro jogador Talvez eu não daria Então eu consegui interceptar Tive o contra-ataque Fiz o gol Ó Mais um lance ó Eu não dei bote Só fui segurando O analógico Sem correr Uma dica também Muito importante rapaziada Não fique correndo Que nem um maluco Vai só com o analógico aqui ó As vezes não precisa dar bote Mas vocês viram Que tinha um monte de jogador meu lá E eu consegui É Interceptar a jogada Tá ligado Não precisa ficar apertando Dando bote que nem um maluco Vocês podem ver Que os bote que eu dei Todo deu errado A maioria deu errado Dificilmente eu dei um bote certo aqui Então É Ó Paciência Não fique dando bote precipitado Rapaziada Não precisa ficar usando o R1 O tempo todo Só vai com o analógico Vai devagarinho Vai preenchendo os espaços Olha só Quase um gol mano Ia ser um Nossa Chutaço Ó Ó Veja bem Veja bem Veja bem Ó O que que eu fiz ali Coloquei o cara no meio Eu não dei bote Então apertei o botão de bote Eu só fui E aí ele Conseguiu pegar a bola ali Ó Bale Puxou a camisa do Bale Ó Acabou o jogo 1x0 Mas Né A gente Conseguiu uns pontos bons Até pra 1x0 A gente venceu Isso que importa Mais um time Esse é o terceiro time Ele é o mais forte de todos Né Ali Mas Como eu falei pra vocês Como tá todo mundo 99 É a mesma coisa Ó Ó o Bakayoko aí Ó Parecido O Cristiano Ronaldo Tá levando a bola Tribuando todo mundo Ó o Willian Velocidade Praçou pro meio E aí mano Não teve o que fazer Tá ligado 3 minutos de jogo Já comecei tomando gol E é um negócio que vocês precisam entender Mano Não precisa se desesperar Se caso vocês tomam o gol Gente Não precisa desistir do jogo Continue mais focado E atento Por quê? Vocês viram que na primeira partida Eu fui pro segundo tempo Ganhando Então a máquina A tendência É que ela abra os espaços É que ela deixe espaço Porque ela precisa buscar o resultado Na segunda partida Tava meio a mesma coisa Do segundo tempo Porque a gente virou pro segundo tempo Empatado Agora nessa situação A gente começou perdendo Então a máquina Ela vai ficar cada vez mais difícil De penetrar Por quê? Porque elas estão com a vantagem E elas não precisam se lançar tanto Então por isso que você precisa Tomar cuidado Para não tomar gols Nem sempre o que eu tô falando aqui Vai dar certo Mas vai ajudar Muito Vocês viram que em dois jogos Eu não tomei gol Mas o normal no modo ultimate É você tomar muitos gols Porém você minimizando os gols Cada vez mais aprendendo a defender Vai ser melhor pra você no futuro Quando você começar a atacar melhor Próximo lance Lukaku 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 Lukakão Ó, ó, ó Alexandre, 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 Alexandre Ó Tapinha na bola Tapinha na bola Mas mesmo assim ele ainda continuou com a bola Davi Luiz Tapinha na bola Não dei bote Não apertei o botão de bote Mais um lance Ó a tabela rapaziada Ó Fora o tabelar Eu vi que ele ia devolver a bola Já coloquei o cara no meio Pra poder interceptar Esse lance eu fiz tudo errado Olha o carrinho escroto que eu dei E ele foi, ó Mano Tá todo mundo 99 Você tá jogando com o Cristiano Ronaldo Contra o Cristiano Ronaldo Do gol Até o último atacante O Valencia fez esse gol lá Saiu puxando que nem um maluco Porque eu fiz tudo errado nesse lance Fiz tudo errado Mas eu sou brasileiro E não desisto muito Só vamos rapaziada Tranquilidade Tranquilidade Virou o segundo tempo Ó Só vamos Bale Puxadinha Puxou pra dentro Hum Quase Quase fiz o gol Se não tivesse o zagueiro ali fechando Olha o tanto de zagueiro rapaziada Eles viraram o segundo tempo Vencendo Olha que golaço do Bale Golaço lá na gaveta Eles viraram o segundo tempo ganhando Eles não tem Não precisa ficar saindo muito Então olha só Fiz um gol E eles continuam fechados Eles não tem responsabilidade nenhuma Ó Puxei com o Bale De novo Abriu Toma Toma Lá na gaveta Consegui empatar o jogo 65 minutos Ó Tamo pra dentro Tamo indo pra dentro Olha o William Bacaioco Bacaioco vacilou Já dei lá no Jesus Lá em cima Que tava sozinho Ó Já puxando o contra da Com o Lanzini Ó Lanzini tava já meio cansado Deixei no Bale Ó Fui levando Ó Eriksen puxou Calma Paciência Sem se afobar Puxei com o Bale Bati Virei o jogo 70 minutos Virei o jogo Virei Do primeiro pro segundo tempo Perdendo de 2 a 0 Não desisti do jogo Fui pra cima Fui pra cima Continuando pra cima E ó Olha como é que eles já tão Ó Eles já tão meio afobados Vocês podem ver Ó Já deixou espaço lá em cima Por quê? Tão perdendo o jogo Ó Ó Ó Olha como é que eles vêm E aí eu venho procurando espaço Devagarinho Chutei O goleiro conseguiu pegar Foi no meio Em cima dele De novo 100% atento Rapaziada Ó Jesus puxou Puxou de novo Trouxe pra dentro E aí Foi tocar a bola A bola voltou pra ele Mais uma vez Atenção rapaziada Presta bem atenção Fica ligado no jogo Às vezes pode sobrar uma bola Que você pode fazer um gol E aí o Willian Né Chutou essa bola aí Completamente do nada Aleatoriamente aleatório Consegui pegar E aí levar eu Ó Ó Só vamos rapaziada Beio Fui devagarinho Ó 89 minutos Deu espaço Eu não apertei triângulo Por quê? Ó Por que que eu não apertei triângulo? Porque se eu desse o triângulo nele Os cara ia fechar os meus jogadores Aqui atrás E aí Daí pra eles não voltar Pra poder dar tempo De eles marcar esse jogador Aqui embaixo Já toquei de volta logo E dei pra eles Porque se eu fosse lá pra cima Pra depois tocar Eles iam preencher espaço Então eu já fui Voltei a bola E joguei pra cá Tudo aquilo que eu expliquei Naquele último vídeo De Squad Battles Eu espero que isso Possa ajudar vocês aí Mais uma vez Que eu tô aqui pra ajudar Eu tô aqui pra poder Passar pra vocês O que eu tô aprendendo No meu dia a dia Não sou pro player Não sou o melhor jogador do mundo Porém Eu venho jogando Me especializando Jogando cada vez mais E melhor Pra poder Espero que todos tenham entendido Espero que todos vocês Tenham gostado E tenham aprendido Mais ainda Na prática E é isso aí mano Salvamos 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 Se inscreve no canal Aqui embaixo Deixa o like aqui Se você curtiu o vídeo Se inscreve aí mano Chegando a 30 mil inscritos Vou fazer o penteado Do Pugibu E é nóis Salvamos rapaziada Sazão total Forte abraço Até o próximo vídeo Fui